Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu FS 440 da Firestone. O pneu Firestone FS 440 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância. Pneu de uso rodoviário, o FS 440 foi desenvolvido com maior profundidade do suco e ombros arredondados, conta com redutor de ruído, e ejetores de pedras nos sucos centrais. Estas características garantem ao pneu melhor performance quilométrica, menos 20% melhor se comparado com o pneu FS 400. O Firestone FS 440 tem ainda maior resistência ao arraste lateral, evitando arrancamento da rodagem prematuramente, menor resistência a rolamentos e maior recapabilidade, menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista, menor retenção de pedras, e conta com a mesma tecnologia empregadas nos pneus Bridgestone. O pneu Firestone FS 440 tem capacidade de carga de eixos simples de 6 mil quilos e capacidade de carga de eixo duplo de 12 mil quilos.